Em palco está o balinho da Casa do Povo dos Altares, os famosos Tinotas. Uma viagem ao Dubai é o tema do assunto, que foi escrito por Francisco Correiro, que também é o autor das cantigas. A música ficou a cargo de João Mendes. Ao todo são 27 elementos e tem a duração de 35 minutos. Um forte aplauso. Fogo! Tinha mesmo que aparecer um emprego agora no Carnaval. Falou o eu que nunca falo. Eu não podes crer. Vamos ter que buscar a nossa vida por causa de trabalho. Ah, mano, descontroi, mano. A gente só vai trabalhar de três pós pós, mano. A gente tem lá muitas praias, muito sol. A gente vai ganhar muito dinheiro. Mulher! E aí, mano, olha só para o tamanho desse avião, mano. Dá-me mesmo que voe-me um receio de ar. Ah, mano, olha só para o tamanho desse avião. Ah, mas isto é um avião, ou uma máquina de lavar? Não é por mal, mas eu não vejo tanto que ele fangiu que desde que eu treino a lavanderia do hospital. Ah, mano, estes carros vão de pé. Ah, vamos na barra do peito à tola. Ah, parece que a mala é uma carreira aí para a esquiole. Ah, mano, estes carros campeões. Ah, isto vai ser uma carreira grande de ar. Ah, mano, é que um jantar, um jantar, aposto que vai ser São Tomas. São Tomas a rechear. Senhoras e senhores, fala o vosso capitão. Este é um voo para não fumadores bem-vindos a bordo deste avião. Em caso do avião se despinhar, todos sabem como é o colete. Podem colocar e cada morro, como é que é? Não vou amassar com mais informações, pois para morrer não é preciso instruções. Falta dizer só mais uma coisinha. Neste voo tudo é permitido menos jogar à marralhinha. Boa viagem com a Fly da Toneite. Ladies and gentlemen, that's it. That's all. Thank you. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta aeronave dispõe de um sistema muito prático, outro chave, é piloto automático. Posso estar de pé até puxar um bailinho a tomar café, que ele vai bater sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus é grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu sou de la esquerda. Eu sou de la esquerda do nosso chefe. E me abdout? Fini! Essa merda. Eu não sei o que é que é essa merda. Abdout? Fini! Essa merda! Fini! Fini! Vá a dar merda! Chega-te por volta! Nós vamos lutar-lhe com os nossos chefes. Essa merda é bastante ansioso. Ué! Eu estou com a diante. O nosso chefe diz. E esse desgato tem-lhe muito valioso. Ei, mano. Ei, mano. Grande viagem é essa, não é? Ia beber mulheres, praias, carros disparatados. E temos-lhe para aqui amarrados. Mas o que será que eles disseram? Que a gente somos valiosos. Não os dizem que aparecem! Pregue-los! Ei, mano. Vem que moramos aí, mano. Ei! Será que podes desamarrar, assim? Ah! Esse gajo é sumo. Não tem problemas altivos. Ah, mas não por não mandar-te por hoje, mano. Leve-te a gente se confio! Oi! Está por aí? Vocês querem um cigarro? E tem aqui, oh! SG-20 e Alemardo, caninho. É uma finta que é filme! Ei! Ei! Se gajo não é confiar! Ei, mano. Será que ele tem coragem de se matar? Ei! Quem vai ter um lugar de pintar? Oi! Está por aí? Vocês têm sido? Eu tenho aqui um arsenal fixe como é de pente. É só águas de primeira. Esta aqui é de Damasco. Conhecida por ser a cidade de Jasmine. Ei, mano. Esse prástico não é nada ruim, mano. É melhor que a água da praia, mano. Bom. E esta aqui é meio desastre que a primeira e provenho da fonte de Bagdad. Passei a água na terceira, mano. Era mesmo uma água de coldeira. E esta aqui, de cor amarela. E tens de uma fina. Já não me lembro o nome da esterda. Oh! Muito fina! Oh, divina! Já sei. É... Uruna. Que bela esterda! É... Vi um ar venerá-lo! Vista que é algo de Bagdad! Oi, Bagdad! Olha lá que... Uruna... Não é o nome da cidade! Opa! Mesmo que seja uma freguesia! Opa! Já vi muito! Não! E não me deu a zia! Ah! Parece-se um gajo de roido, mano. Negócio de ti, mano. Negócio de ti, mano. Negócio de ti, mano. Qual é o final do que é? É, homem. Sou para... Roido! Roirinho da cabeça, aos bois! É, homem! Já... Porrois dessa maneira! Senão, primeiro de poder-se amarrar, gente! Já dá-noite de ser! Epá! Peço desculpa, mas isto não vai acontecer! Estou meio atrasado! Que eu tenho disparates de perroritos para fazer! O meu papel aqui é demonstrar que também há árabes de contorno! Não há gente que gosta de mim! Estou para... Perrorito! O mais perrorito desse barrigo! Oh! E se vocês gostarem de mim, façam-me um like! Nu! Rorinho! Ah, mãe! Esse gajo dá-te muitos likes no Facebook! É! É! Oh! Quis-me a seguir-as! Deu águas! Deu ourinhas! E faço em dose! Sem desamarragem! Oh! Igual é água a esta grunha! Oh! Pareces-te ficar com a pele azul! Ela é muito latina! Tu não vais dizer xixi! Ei, mãe! Ei, mãe! Venha-te voar azui, mãe! Oh! Estou sendo de repente! Eu acho que nunca ouvo! Ei! Será que podes-te amarrar, gente? Pois não, meus caros! Vocês estão bem assim! Uh! Um árabe que fala brasileiro! Ei! Os terroristas que não são só árabes! Há pessoas no mundo inteiro! Vocês estão bem assim! Ei, mãe! Tu achas que a gente está com o cara de quem está à banda? É claro que não estão bem assim! Por isso, eu recomendo... O... Cacinho! É que é um produto! Viva! Mais ou menos! Para combater os seus empenhos! Que grande beijo! Sim! E com apenas dois comprimidos por dia, os seus ossos ficam cheios de alegria! Mas a gente precisava bem para a alegria dos ossos! Que arrebentava-te as duas duas! Claro que sim! E se ligarem nas próximas duas horas, recebem, sem demoras, uma caixa de alfa-gold! O alfa-gold põe o seu coração mais forte! Coração mais forte! Coração mais forte! Ah! Será que... ... ... ... ... ... ... vamos encontrar? — — Exatamente, Manuel Luiz! — Manuel Luiz! — E se vocês forem das primeiras cem chamadas, recebem um livro com imagens ilustradas do Viva Mais Ou Menos! Com o livro Viva Mais ou Menos, os seus conhecimentos não serão pequenos. Não, isso é para mim. Ela nem me criou o livro que se comprou. Ela está mesmo aqui. Mas por que é que a tia confinou? Exatamente, Fátima! E podem ainda receber, sem nenhum contratempo, uma embalagem do cogumelo temporal. É um rico fundo que transformou o Humberto Leal tão jovial. Então vocês ligam ao preço de uma chamada local mais IVA, esta freta é exclusiva. Liga com 800, 700, 600 e sem meninos enganos, vocês vivem até os 200 anos! É um grande familiar de Viva Mais ou Menos, os seus conhecimentos, o cantor. Liga com 800, 700 e sem viva, ela começa em casa. Testa faz um hidratar terceiro e viva, ela é rapidamente bem liberada. Não, 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 não... Liga com o Pernador, colaboração, o que tem um lugar para o Pernador, quando são fechadas de Viva Mais ou Menos, os seus conhecimentos não revelados. Liga com 60 e sem fases da volta. Liga com 1, 300 e sem típulos do Pernáculo verão, A parte mudou, com 80 deまで e homens, mas como cerca de mil anos. Quase a esquerda! Será que vocês podem desamarrar a gente? Enquanto o chefe deve chegar, isso é um fadão! Eu gosto de contar com as a esquerda! Eu vejo-te-se-te aí! Ele traz assim para aí! Que frigo! Este gajo deve ter um carrelhete! Carroço novo! Este gajo para ser chefe! Estão a mais despertar-me! Pois está! O nosso chefe tem um peixe! Um Ferrari! Um Beandão! Um Porsche! Um Maserati! Um Maserati, não! Um Lamborghini! Um Maserati! Um McLaren! Um Fiat! Um Papafone! Estão a mais despertar-me! 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 O que é que estou agora? Para o olho por sempre! Chefe, está na sua oração! Ei chefe, deve ser bom de cabelo! Com tanto carne de garanja e feio de cabelo! Ai, não cabelo! Este cabelo é de eleição! Este cabelo anda na neve! É um cabelo totalmente de competição! Tem cascas da liga leve! As quatro patas são independentes na atração! A asa traseira é regulável! A bolsa é regulável! Muito importante! Ele gasta a avalhá, mas já não gasta! Ascentes de cabedal, acacidos, quintinhos e sobremesa especial! E em sistema de segurança, temos um arpeque girital! É um cabelo muito decepulhado! Eu sou tanto descoberto! É um cabelo muito decepulhado! Difícil de arco! E manda assim muitas emoções de céu golar! Ela mudou-se a bandeira da pasta da inspeção! É bem, aquele chefe ali sem francisco faz uma confusão! A mãe dele deve ter sido assim uma espusão! Assim tipo um a sentar! E que o diabo a ficou tudo à metade! E a merda dizem que é que os políticos cheios de explosivos nas alfabetas estão ficando com o pedido e eles vão ter a pescação! É isso que você quer! É que a mãe dele deve ter sido assim! Então, a mãe dele deve ter! Que ele deve ter sido assim! É isso que você quer dizer! Ah, ela é a mãe dele! Cri de Deus! Aplausos Aplausos Posso dizer a vocês que eu percebo e falo muito bem português. Por isso, cuidadinho, porque se eu me passo, faço vocês em picadinho. Esta cara sabe o que é, amor? A gente falámos em braçadeiras, mas não foi para dizer que você não sabia nadar. Olha para o senhor, pense logo que é um excelente nadador. Salha que salha, salha que salha que salha! Veja a ordem! É agora que eu não se pude! Ah, eu venho morrendo a ficar mistilado. Onde eu vim parar? Ei, chefe está só para o Michel. De onde eu acho que o chefe quer usar? O direito? Olha o esquerdo! Olha o direito! E onde é que o chefe quer que se torna? Num mamilo! O direito? Olha o esquerdo! Ah, pareceu-me bater. Foi declarado colifado. Quero que lhes seja dado um regime de treino bem pesado. Ah, mas não estava só em reserva? Sim! Vamos usar bombas! E agora que eu vou matar? Ah, 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 não se pedimos. Seja de arranjar-se uns braços nobres para o senhor Azor, será que podíamos demorar? Salá! 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 O que é que eu vou te perguntar? O que é que eu vou te perguntar? Oi! O chefe está outra vez com o puxado. Eu não abraço o chefe com o santo, hein? Ao esquerdo! Ao direito! E onde é que o chefe quer que sou? Não te explico! Ei! Ao esquerdo! Ao direito! Basta! Ao tu só temos o... do... do... do estico de direitos! Seus braços, conseguires arranjar. Vocês serão livres para viajar. Mas até lá, irão treinar. Vocês irão dar excelentes pompistas... Daqueles que irão dar nas vistas. Obrigado. Vamos começar o vosso treino. Apesito-vos a vossa salvação. Chama-se Kalashnikov. Ei, mano, é que este é o nome, é que este é o nome. Isto era um jogador que jogou no Sporting, mas no Kalashnikov, mano. É, tu és barba ou isso é de sol? Eu estou a falar desta arma, não é de sol. Esta é uma granada de fute. E fazendo assim o resumo, isto de hoje explodir é uma boa hora para fugir. Ou então quando queremos atacar e os inimigos esbaralhar, entramos na granada e é um tanto esparado. Pô, é por isto que fazem por este dedo, para deixar-se morre. Se o senhor te mata com a granada de fumo, é ter com o apão para lhe puxar. Não percebem nada de gato. É bom. Pense-me na salvação desta terra. Para concluir os vossos objectivos, vou-vos apresentar o famoso colete dos pulsitos. Mas, tu quer puxar desta terra. Automaticamente, explico-me e aparecem sete virgens boas para mim. Hei, pode ser! Oh! Deixe-me puxar, deixe-me puxar! Deixe-me puxar! – Não é por que esteja unirado, eu amado. A-pa… é com o teu corpo. É o meu corpo de corros para住ir o ganceiro. E o meu corpo é muito pequeno para que esteja. Podem treinar e as armas pelurarem. Vem-se, peguem-se, mano. Vou-te mais à vontade, se tiverem o melhor salão de voar. Daqui a ponto, voltamos aqui para ver com o treino com o roio. Ha! Posso arrancar o roio, portão? Ha! Quer dizer? Isso é uma arma que é um espetáculo. Que bom treino é? Ha! Passa o treino e... e ficas despachado, vejo. Ah, bem. O treino não interessa para nada, mas... e queres saber bem-nos a qual é que é o que vem, se ainda assim porque é. Ê! Temos que arranjar os bracinhos! Oh! Se não o S&M não vai passar! Ei, ei! Os bracinhos são os tantos para arranjar. Ora! Ha! A gente vai aqui ao e-veio, carrega-se na tecla do meio, e... Oh! Aparecem duas opções. Correio normal ou correio especial? Mãe, manda vir para o correio normal, mano. Já mandei vir para o correio especial e chega na mesma atração. Não, hein? Não, mas nem só meс各í-lo! Eu ii e aí fazem comunidades para o carnaval! De manda vir! O que é o especial? Não! Normal! Não! ESPECIAL! O que é o normal? O que é o normal? O que é o normal? Oh, é o normal! O que é o normal! O que é o normal? 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 Mas não é hora de bateria. Isso das vezes o que precisa da salta! Ei, ei, ei... Ei, ei, eu, não tenho aproveitado. Ei, eu gostei do que o que você quer comigo. Ei! Dois para asます me. Ei, eu, eu vou escrever isso aqui em relação. Eu já procuro o meu avião antes de duas semanas de guiar! Ai, mas o classifico já onde estou! Vá aqui! Chefe! Pega aí para falar com vocês! Ei, mãe! O Brasil está fazendo cabelo outra vez! Conseguiram arranjar aquilo que ficou acordado? Ah, bem! O papel está um bocadinho e assim atrasar! Eu acho que ele é que não se lembrou! Ei, a gente vai procurá-lo! Não é de modo nada! Ninguém sai daqui sem ser boleado! Salak, 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 salak! Ei! Chefe, outra vez que eu coloquei o meu avião! Vamos lá o gás que o chefe quer soar! Direito! Ao esquerdo! No direito! Onde é que o chefe quer soar? No umbigo! Direito! Ao esquerdo! Eu só tenho um umbigo para leves! Não usas o braço esquerdo? Não usas o braço esquerdo! Não usas o braço esquerdo! O que é que está dentro do seu? O que é que está dentro do seu? Pois é essa caixa? Essa caixa é... 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 Não se brilha! A música é o que é. O que é? A música é o que é? A música é o que é que é a espra. Salam 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 salam! Também não é preciso cheirar um amigo de que era essa maneira. Ah, mas isso é só um dos tradicionais da fecheira. É bom que eu digo. Essa causa dos bracinhos deve ter um chique de olho. Ei! Se eu tenho que ver as coisas pelas por aqui, não é preciso ficar por cima. O senhor perdeu os seus bracinhos por ralar! Não, eu estou a chorar porque sou de lá. Poxa! Não, de lá, da Ilha Terceira! Fregosinha! Desaltar! Ah, mano, parece que saís desaltares para ser terrorista, mano. Olha que é preciso ser mascouista. Ah, desiste de bons caminhos, senhor! Ficaste sempre assim! De lá nada. Isto vai atirar um foguete. O que é que queres? Numa torada! O que é que queres? É num bombom! Ah, tá bom bom! Bem, bem! Toda esta confusão tem uma nova. E este alfininho me fez me lembrar a minha voz. O sulfato ao capifa reúnam o grupo inteiro. Tragam o cabelo e o aram o porreirinho. Vamos todos para a Terceira comer ao veneno! Yeah! Aplausos! 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 Nosso Portugal não vamos negar, retornou-se em evidência, deixemos de recor, já não é normal julgar pessoas pela aparência. No Médio Oriente exploramos para encontrar um tema a esmiossar e a todos divertir. Ora, minha gente, que o tempo está a passar e a vida é para subir. Então a despedida já chegou e tem que ser. E lá, e lá, e cá, até outro encontro em árabe quer dizer. E lá, e lá, e cá, voltamos a unir amigos em geral, com muito trabalho tentamos projetar um bailinho para rir e curtir o carnaval, é tudo o que podemos dar. Já vamos embora, chega a despedida, temos muita pena, queríamos ficar. Mas chegou a hora, sim, se conta a vida, o relógio não vai parar. Então a despedida já chegou e tem que ser. E lá, e lá, e lá, e cá, até outro encontro em árabe quer dizer. E lá, e lá, e lá, e cá. Este é o fim, coração bate a doer, havemos de nos veres num dia qualquer faremos um bailinho e tentar conviver para o ano, se Deus quiser. Desejamos a paz, alegria pelos ares, com muita saúde, meus compatriotas. Quem for mais audaz, estaremos nos altares, perguntei-te pelos sinólogos. Então a despedida já chegou e tem que ser. E lá, e lá, e lá, e cá. Até outro encontro em árabe quer dizer. E lá, e lá, e lá, e cá. Então a despedida já chegou e tem que ser. E lá, e lá, e lá, e cá. Até outro encontro em árabe quer dizer. E lá, e lá, e lá, e cá. E lá, e lá, e cá. E lá, e lá, e cá. E lá, 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 e lá Tchau, tchau. 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 Tchau.